Prepare for launch in 3, 2, 1 Came k journey down gargalhada E então eu vou pra continuar Da mesma forma que antigamente Menos se espelha no 157 Mas daqui pra frente vai ser diferente pare no seu fundo pra estudar Esse certeza não veio comigo O Meu negócio é cantar E na próxima vida eu venho passarinho O Meu negócio é cantar E na próxima vida eu venho passarinho Fica ciente que a chapa é quente Se bater de frente tu vai estrepar É zona norte, é o Vila Aurora Como na baixada é o Toma Lada K Fica ciente que a chapa é quente, se bater de frente cê vai se estrepar É a zona norte, é o Vila Aurora e os moleque é vaso ruim de se quebrar É a zona norte, é o Vila Aurora e os moleque é vaso ruim de se quebrar É a zona norte, é o Vila Aurora e os moleque é tipo Tomala Dakar Vai, tipo Tomala Dakar Vai, tipo Tomala Dakar E aí DJ Igor, fez curso cachorro E aí que funk insano, Davi não consegue clipe mó do cachorro Assim a confoência não aguenta Praticidade é a chave de tudo, tamo querendo conquistar o mundo Pelo progresso da minha mãezinha, pularem janelas, muralhas e mudos Fica em rap é o daqueles dos mil graus, e sem vergonha eu falo na moral Nada me impede de sonhar, é aqueles que tentam sei que vão passar mal Muita cautela sem vacilação, a nossa meta é só a nossa cara Enquanto vários nasceu pra chorar, o bumbum tão rindo e dando galgalhada Minha quebrada continua, da mesma forma que antigamente Menor se espelha no 157, mas daqui pra frente vai ser diferente Vários nasceu como pra estudar, esse certeza não veio comigo O meu negócio é cantar, e na próxima vida eu venho passarinho O meu negócio é cantar, e na próxima vida eu venho passarinho Fica ciente que a chapa é quente, se bater de frente tu vai se trepar É a zona norte, é o Vila Aurora e como na Baixada é o Tomala Dakar Fica ciente que a chapa é quente, se bater de frente cê vai se estrepar É a zona norte, é o Vila Aurora e os moleque é vaso ruim de se quebrar É a zona norte, é o Vila Aurora e os moleque é tipo Tomala Dakar Vai, tipo Tomala Dakar Vai, tipo Tomala Dakar E aí DJ Igor 3 cores caixão É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá?